É natural que os jovens jogadores que se destaquem no futebol brasileiro despertem interesses de clubes da Europa. Historicamente, o velho mundo sempre foi o destino principal dos atletas, seja em grandes ligas como Espanha, Inglaterra, Itália e França, ou em centros menos desenvolvidos como Ucrânia, Rússia ou Portugal. Porém, nos últimos anos, um novo mercado surgiu com força e vem desfalcando os clubes do Brasil, levando inclusive jogadores de pouca idade e com potencial. É a Major League Soccer. A MLS, Liga Profissional dos Estados Unidos. Na temporada 2020, a competição dos Estados Unidos terá nada menos que 27 brasileiros, a maior marca da história, superando os 22 nomes do recorde anterior, que foi em 2013. A última grande negociação da MLS foi a ida do atacante Thales Magnum, ex-Vasco da Gama, para o New York City, clube que é gerenciado pelo mesmo grupo do Manchester City. Thales tem apenas 18 anos e surgiu como fenômeno no clube carioca. O Vasco vai receber 43 milhões, mas caso o atacante cumpra a meta, o valor poderá ultrapassar os 60 milhões. Recentemente, outros jovens da Atleta fizeram o mesmo caminho de Thales Magnum, adiando o sonho europeu para atuar no ascendente futebol norte-americano. São eles Brenner, em São Paulo, que agora está no Cincinnati, Matheus Rosseto, do Atlético Paranaense, que está no Atlanta, e Caio Alexandre, do Botafogo, que está no Vancouver. A Major League Soccer, que já teve Kaká, de Uli Batista, e também conta com brasileiros experientes, como Alexandre Pato e o Sinho, Auro, Bressan, Gregor, Junior Urso e João Paulo. Esses são alguns dos nomes mais conhecidos da MLS. Veja agora a lista com os 27 brasileiros que estão na MLS em 2021. Matheus Rosseto, meio-campista do Atlanta. André Shizyaki, atacante do Colorado Rapids. Arthur, meio-campista do Columbus Crew. Felipe Martins, do DC United. Brenner, do Cincinnati. Bressan, zagueiro do Dallas. Felipe Mediolaro, goleiro e também do Dallas. Gregory, meio-campista do Inter Miami. Lucas Maciel, meio-campista do New England. E Michael Costa, meio-campista também do New England. Herbert dos Santos, atacante. Thales Magnum, atacante. E Thiago Andrade, é o trio de atacantes brasileiros do New York City. Carlos Coronel, goleiro e Fábio Gomes, atacante. Estão no New York Red Bulls. Pelo Orlando City, temos cinco brasileiros. Alexandre Pato, atacante. Antônio Carlos, zagueiro. Júnior Urso, meio-campista. Matheus Ayas, atacante. Juan Teixeira, lateral-direito. No Philadelphia Union, temos Yusinho, que é meio-campista. E Sérgio Santos, que é atacante. Pelo Real Southlake, temos Everton Luiz, que é meio-campista. Pelo São José Earthcakes, temos Judson, meio-campista. Pelo Seato Saunders, temos João Paulo, que é meio-campista. Pelo Toronto, temos Auro, que é lateral-direito. E no Vancouver Whitecaps, temos Caio Alexandre, que é meio-campista. E aí, você lembra desses jogadores no seu time? Lembra desses jogadores no futebol brasileiro? Deixe aí o seu comentário. Você sabia que eles estavam no MLS? Em breve, tem um vídeo aqui no canal, tudo sobre MLS. Tudo o que você precisa saber sobre o campeonato americano, que cresce de forma incrível. Deixe seu like, se inscreva na Futilândia. Um abraço e até a próxima.